E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão, daquele jeito, né? No pique do Goiás, no pique do XJ, o XJ já começou o vídeo fazendo mó barulheira, mano, e hoje o vídeo eu tenho que trocar ideia com vocês, né, mano, porque tem muito comentário aí de coisa no canal, então vamos que vamos. Você que é novo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí rapidinho, vai me ajudar muito, muito, muito. E não esquece de deixar o like. XJ, vamos que vamos, rapaziada? Mano, tem muita gente comentando aí que é pra ir lá se vingar da menina que quebrou o ovo do nosso cabelo. Só que, mano, eu tô pensando o seguinte, eu acho que não precisa ter ódio, tá ligado? Porque, na verdade, tem tanta gente que compra shampoo de ovo, eu ganhei o ovo de graça na cabeça. Deixa eu só ver o negócio rapidinho. Eu ganhei o ovo de graça na cabeça. Então, tipo assim, gente, já economizou dinheiro. E se eu for lá e me vingar da menina, e ela queira quebrar a moto, vai dar prejuízo? Não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, vai dar prejuízo, mano? E agora nós tá naquela cruel dúvida. O que que dá pra parar e fazer, tá ligado? Dá pra fazer muita coisa. Deve uns comentários assim que... Me deixa meio assustado, tá ligado? Os caras comentou assim... Não sei como ele tá gravando, tá? Os caras comentou assim... Mike, pega as Airsoft e sequestra ela. Tio, você é louco, mano? Você quer que eu vou preso? Como que não vai sequestrar a mina, rapaziada? Você tá maluco, mano? Isso aí não... Não dá certo. Não vai sequestrar os outros. Eita! Vamos que vamos. Tem que ir lá no shopping, mano. Lá no shopping. Acelerando o chute até o shopping. Vamos pro shopping. É, Vral, Fih. Você é louco, hein, mano? A motoca tá... Tá barulhenta, mano. Oiê! Pouquinho calça mesmo. Tiozinho, olha com a cara de triste no... Do retrovisor. Que ele vai ver... Ele tá... Ele vê que ele tá... Que ele vai ser ultrapassado, tá ligado? Que não vai ter jeito, moleque. Que vai dar ruim. Vai ser ultrapassado. Meu Deus. Jatão! E galera, nessa desligada mina aí, mano... Não sei se se vira, rapaziada. Não sei se tá ligado que... Eu tinha parado de fazer desafio da interesseira por causa que tava dando B.O., né, mano? Deu B.O., tá ligado? Teve gente aí que foi na justiça e tal. Por isso que... Que eu tinha dado o tempo, né, mano? Porque é foda, mano. É tenso o negócio. Nossa, essa pontinha essa aqui tá tensa, hein, mano? Pra passar, hein, louco? Tá tensa. Ih, aqui não passa nada? Aqui não passa roupa. Agora passa. É. É. Não vai castigar pra ficar. Não vai castigar pra ficar. Não vai castigar pra ficar. Já chama, né, filho? Meu Deus. Jatão. E agora eu não sei, mano Se eu trolo ela, falaram pra ir lá e jogar ovo nela Mas, mano, ela vai gastar dinheiro com ovo Pra jogar nela, mano Tanta gente querendo comer um ovo frito, tá ligado? Eu acho que eu tô pensando numa coisa Que eu acho que eu vou ter que fazer Que daí não é crime E eu não violento ela Tá ligado? Porque isso aí de pegar Soft e isolar Isso aí tá maluco Não, isso aí não vai dar certo Isso aí não vai acontecer, não pode É crime, mano Se você gostar, uma pessoa conhece Não, não, mano, você tá louco, velho Louco da cabeça Tanto ligado, tem negócio de gente Pensa assim, né, mano Mas, né, tá aí, né Tem que pegar e tomar cuidado com os comentários Porque senão é fazer tudo que manda, né Né, motocicleta? Eita O cara parece que segura não é de propósito, né, mano Pra que isso, production? Eu sou uma XJ6 Querendo andar, né, filho Eu sou uma XJ6 que berra muito e quer andar Berra muito mesmo, hein Essa bichinha aqui faz barulho Essa aqui faz barulho Você é louco, viado? O bagulho tá escandalizando tudo Essa é a minha moto Então eu vou pensar aí, galera Vocês têm que comentar se vocês querem mesmo Porque na brisa do vídeo lá O geral ficou bravo, né, cara? Mano do céu Olha só, a XJ6 tá Cadê os golzinhos, né? O pânico agora é só da XJ6 e da Today O pânico é exclusivamente da XJ6 e da Today Vai voar, vai voar, vai voar Vai voar também Meu Deus Não tem ninguém dormindo aqui No viaduto, o quarto ali é delay, né, mano? Tem aquela olhada Pra ver se não tinha ninguém dormindo, né? E tá frio, né, mano? Às vezes o morador de rua pega E acaba se protegendo debaixo do viaduto, né, mano? Então não é bom cortar XJ6 Se tiver um morador de rua ali dormindo Não é verdade? Vamos ver aqui o negócio como é que tá Tá demais, né, rapaziada? O bagulho é louco Tá chegando aqui já Se você é novo, gostou do vídeo, não esquece de se inscrever Lembrando que eu tô postando vídeos aí todo dia Meio dia delay Talvez aí, talvez aí vai ter alguns dias ainda que eu vou postar uma 5 Beleza? 5 da tarde Então você sempre fica ligado que todo dia tem vídeo novo no canal Vídeo de moto, tipo esse, motovlog, né, mano? Daí tem dele vlog também Tem nossas experiências Tem uma experiência Vindo aí com a XJ que eu vou te contar, viu? Não é leve não É pesada Pesada O negócio é brutal Demorou, rapaziada? Então É o seguinte Vamos encerrando o vídeo por aqui, né? Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Vamos dar um grau aqui pra ver se Ai, eu tô de luva, mano De luva diferente De luva você tem que pegar no dedinho do meio Aí vai É Porque esse aqui é o mais difícil, parece, mano? Sei lá, fica estranho Eu acho que eu não tô acostumado ainda com a luva Mas é isso aí Vamos terminar o vídeo Muito obrigado, todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui